Vai à frente deste culto, enche este lugar com a Tua presença, meu Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O povo se acercava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pelado, a coroa de espinhos viu então. E ouviu a cada passo, escárnio, saber, meu coração. Pela filha dolorosa, a sofrer terrível dor, como filha veio Cristo em Senhor. Quanto amor, Jesus gostou, sofrendo ali por Ti, por mim. E da via dolorosa, ao calvário segue fim. Seu sangue, porém, há muitos também que iria remer a Jerusalém. Pela filha dolorosa, a sofrer terrível dor, como velha veio Cristo em Senhor. Quando amor, Jesus gostou, sofrendo ali por Ti, por mim. E da via dolorosa, ao calvário segue fim. E da via dorosa, ao calvário segue fim. E da via dorosa, ao calvário segue fim. Obrigado.